É o teu amor que me completa Eu não queria te vestir, mas quando você tá aqui Comigo, mas quando você tá aqui Me completa, o teu amor que me completa Eu não queria te vestir, mas quando você tá aqui Comigo, mas quando você tá aqui Se a minha sorte me ganhar Mas já que você veio Vou te deixar experimentado O gosto desse cheiro da vontade que te dava E se você gostar A gente pode dar um beijo Tem que pensar que é o final E se eu te pôr, se eu te pôr quase tudo É, o teu amor que me completa Eu não queria te vestir Mas quando você tá aqui, o perigo Mas quando você tá aqui, o perigo É, é